E fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no jogo do Super Bad Adventure para mais um vídeo e hoje nós vamos continuar a nossa série analisando NPCs parte 5 Vocês sabem que na série analisando NPCs, a gente analisa todos os NPCs detalhes por detalhes, a gente coloca eles gigantes, tira as partes do corpo deles e a gente analisa tudo em detalhes Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar! E mais uma vez, fiquem até o final desse vídeo porque vamos mandar salve para as pessoas que pediram nos vídeos passados Olha galera, esse bicho aqui é um bicho que a gente não viu ainda, mas ele é o coelho É o bicho mais chato do jogo por causa do barulho que é muito irritante, igual do pinguim Meu Deus, eu não gosto Então já vamos começar Primeiro, primeiro, adivinhe qual é essa parte do coelho Deixa aqui nos comentários, hein? Olha isso galera, e se você comentou que era a parte de baixo da boca do bicho, você acertou? Olha os dentes como que é Olha isso aqui Meu Deus, esse bicho aqui na verdade tem os dentes no level mais baixo que tem Os dentes dele nem tem ponta para ele mastigar as coisas Só para engolir Então ele precisa comer coisas amassadas Deixa aqui nos comentários qual é o bicho que você mais gosta e o que você menos gosta Olha, essa parte aqui não tem muita coisa para a gente ver Tem essas bolinhas aqui, que é o efeito do meu roxo A boca do bicho é preta e com os dentes retos Agora vamos lá ver a... Agora vamos ver a parte de cima dele Ei, olha isso aqui galera Primeiro vamos ver as bolinhas, né? E não é uma festa de bolhas de sabão aqui Os bichos quando estão enfeitiçados pelo meu roxo Essas bolhas ficam saindo deles, galera Então isso aqui é do coelho para a gente poder ver E eu coloquei um pouco maior Olha aqui, ó Mas é bem legal essas bolhas Olha o movimento, bem legal mesmo Devia ter como a gente subir nessas bolhas E a gente puder sair voando Qualquer dia a gente pode fazer um vídeo especial Usando essas bolhas Agora vamos ver a parte de cima do coelho, galera Eu estou tão acostumado a falar tristópio que eu já estou falando tudo errado Em vez de tristópio... Não, em vez de coelho é tristópio, não É coelho Mas depois a gente pode fazer uma comparação desse coelho com o tristópio Pode ser que eles são os mesmos ou... E mude apenas a cor Então vamos lá ver Agora o próximo é... Detalhe Olha esse nariz Jesus, que nariz gigante Como eles são pequenos Não dá para a gente ver direito Porque eles ficam nos atacando Mas agora dá para a gente ver melhor Olha aqui Eita Opa Olha esse nariz Bem legal Agora vamos ver aqui por baixo E é a mesma coisa dos dentes da parte de baixo Só que esse tem dois gigantões saindo Meu Deus coelho, você cuidou demais Olha isso aqui Olha o tamanho desse gigantão Galera, não parece esses dentes, não parece os dentes dos ratos Só que os dos ratos são quebrados e mal escovados Já esse aqui, ó, tá bem limpinho, branquinho, sem... Tá quebrado Parece uma pedra de dominó Olha isso aqui Coelho é bem legal Olha os olhos dele, meu Deus Os olhos são um pouco maluco Olha... Ah, essa sobrancelha pelo menos tá um pouco cuidada E ele tem um bigodinho, hein Olha isso aqui Parabéns pelo bigode Eu achei essa parte aqui um pouquinho legal Porque tem mais detalhes do que a parte de baixo O coelho, galera, não tem muita coisa para a gente ver Eu fiz algumas coisas para a gente fazer neste vídeo Para não ficar tão chato o vídeo Olha, agora eu vou mostrar as orelhas Olha como que é As orelhas parecem até um portal Você entra num portal Só que não, é as orelhas do coelho Bem legais E ela tem aquela coisa na parte de dentro E é de outra cor Igual a nossa barriga aqui, ó Só que ela é diferente Agora que já vimos tudo Vamos ver o bicho montado Gigante Para a gente ver tudo certo Olha, olha isso aqui, ó Ele ainda tá vivo, galera Eu só mandei ele ficar parado Vocês percebem que ele fica se mexendo, ó Calma Ele tá parado, né? E Mexeu Ele mexe Eu paralisei ele Olha isso aqui Bem legal, né? Agora podemos ver Você em detalhes com ele Que você não fica parado Primeiro vai ser a parte de baixo Que foi onde nós começamos Olha como que é A parte de cima depois É bem legal Aí depois foi as bolhas Vou voar aqui, ó Pra gente ver direito Olha isso As orelhas dele ficam se movendo Ó Uma se moveu Será? Ah A outra se moveu É que ele tá tentando se descongelar Só que eu congelei ele com raio congelante E ele não vai descongelar Por muito tempo Vai demorar um pouco, hein? Vamos ver aqui o narizão do bicho Olha isso aqui Que isso Nariz feio, hein? Então foi isso do coelho Só que eu preparei uma coisa legal Pra nosso vídeo não acabar logo Olha isso O novo bairro Da Dos coelhos Que é Cascoelho A vila está enfeitada de coelho Porque hoje é a comemoração Da festa do coelho Então os moradores Enfeitam a vila Com o tema de coelho E é de graça, hein? Porque É É o evento E quem gostou dessas casas aqui Com o tema de coelho Deixa aqui nos comentários Qual é a casa que vocês mais gostaram? A que fica com os dentes pra trás Na janela Ou A que fica com os dentes Do lado da porta Ou O que fica na frente da porta Parecendo que é uma mini porta Fica tipo uma cortina E agora Esse aqui, ó Ficou afastadinho Você tem que entrar pelo lado Ou se você quiser Entrar pelo meio Normal Agora Eu gostei Mas aqui tem os dentes pra frente E Um pouquinho dessa aqui, ó Que fica pra trás, né? Pra cobrir a janela E nem um vizinho ficar espiando Olha, galera Eu estou escondido aqui na minha casa Eu não sei se é minha casa Porque todas parecem que são idênticas Estou fazendo o meu trabalho de espião Eita Cheguei Vamos lá Continuando Olha, galera Eu coloquei vários coelhos mutantes Olha isso Deve ser filho daquele coelho ali, ó Parado Eu ou Eles perderam a parte de baixo da cara Devia Oh, meu Deus Olha isso Peraí Tem um no meio Que está com A cabeça intacta Me sigam, bichos Eu quero mostrar uma coisa Vocês conhecem água? Ha Pronto Acabei com todos Olha isso, galera Um coelho mutante Socorro Ah É mesmo Mas como que ele vai me devorar Se ele não tem a parte de baixo da boca Deixa ele vir mesmo Deixa ele vir Ele tentou me devorar, né Só que aconteceu o oposto Galera Agora eu estou sendo atacado Por um monte de bocas malucas de coelho Olha isso É da parte de baixo Mas não vamos me morder Porque não tem dente em cima Mas tem um ali, ó Que está inteiro Mas é muito estranho Então Saiam daqui Socorro E Iá Tome Ha Só sobrou ele Iá Pronto Nossa E quando os coelhos são derrotados Parece que faz barulho de village Do Minecraft Vamos começar aqui, ó A nossa parte Mandando salve Para quem pediu nos vídeos anteriores E antes da gente começar Deixe seu like E se inscreva no canal Primeiro é Ele pediu Davi me mandou um salve Mas ele não deixou o nome E é importante, galera Vocês deixarem o nome Para a gente falar o nome de vocês Manda salve Para Miguel Brás Salve Jonas 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 que está sempre pedindo salve Eu acho que ele vai bater o recorde Então salve Jonas E ele disse que está batendo 7 mil inscritos No canal dele Muito legal Parabéns Jonas Pediu aqui Pediu aqui de novo Para mandar o salve Mas não deixou o nome Salve para o Gui De novo Sem o nome Galera Se vocês querem salve Deixe o nome Na hora que vão comentarem Calopsita Game Salve Júlia diz Que é uma nova seguidora Então Salve Júlia E seja bem-vinda Salve para Hugo Salve E ele diz Que também é novo no canal Então Seja bem-vindo Salve para Emmanuel E o bebê Miguel Salve para vocês dois Essa pessoa aqui Pediu salve Só que não deixou o nome E ele diz Que ama meus vídeos Muito obrigado E na próxima vez Deixe o seu nome Esse comentário aqui Deve ser os pais Que escreveu Mande um salve Para Miguel Do Rio Grande do Sul Ele adora os seus vídeos Então salve Miguel E obrigado por assistir Salve para Júnior Não deixou o nome Mas Deve ser que o nome dele É Heitor Salve para o Edson Salve para o Nicolas Salve para o Jackson Salve para a Thalia Chica Oxi Será que o nome dela É Thalia ou Chica Olha a imagem também Salve para a Thalia Chica Salve para a Thalia Chica Con regimes